Bom, então vamos começar. Gente, bom dia para todos. Eu sou Rosana, eu sou diretora de empresas na Protect, estou nessa nova gestão, a gente está tentando fazer um monte de coisa para o associado e a gente acha que tem um monte de trabalho para ser feito e uma das coisas que a gente tem que fazer, que a gente percebeu dentro das pesquisas que foram feitas, é efetivamente abrir um espaço para discussões de desafios comuns, de problemas comuns, de soluções relevantes e assim por diante. Então, nesse evento de hoje, a gente trabalhou um tema que foi levantado em cima das pesquisas, que foi o problema da sustentabilidade dos ambientes de inovação. Então, o que a gente combinou? Vamos trazer três tipos de ambiente aqui, começar a discutir e deixar a bola rolar. Nós temos o Gabriel, do Miditec, da ACAT. Gabriel, você não quer se apresentar, por favor? Pois não, Rosana. Bom, bom dia a todos os colegas aí, os amigos. Prazer, obrigado pelo convite. Meu nome é Gabriel Santana, eu sou diretor executivo da ACAT e a nossa incubadora, Miditec, faz parte da ACAT. Depois, eu vou explicar direito como é que funciona essa relação ACAT e Miditec. Sou formado em Direito. Meu mestrado também é na área de Direito e Propriedade Intelectual. Fiz meu doutorado na área de Inovação. Fico baseado aqui em Floripa, em Florianópolis. e estamos aí nessa jornada de gestão de ambientes há 12 anos. É um prazer estar com vocês aqui. Sem áudio, Rosana. Essa é a mania que eu tenho. Leonardo, bom dia. Você pode se apresentar, Leonardo do Biotic, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Rosana, pessoal da Protec, obrigado a eu, Gabriel, e ao Robert, que são os colegas de debate hoje. Eu sou Leonardo Reisman, sou diretor de Negócios e Inovação do Biotic, que é o Parque Tecnológico de Brasília, enfim, ou a Distrito de Inovação, enfim, a Smart City que está nascendo em Brasília. Sou mestre e doutor aqui pela UNB em Ciência Política. Estou no governo, enfim, federal, agora no distrital, já há mais de 10 anos trabalhando com inovação, sempre do ponto de vista, enfim, das políticas públicas, enfim, de interlocução entre governo e setor privado. E agora, enfim, mais focado no desenvolvimento imobiliário, porque a gente está tratando de um bairro, além de todas as questões de inovação. É isso. Legal, Leonardo. Roberto, por favor, da OPR Global. Isso, bom dia para todos. Obrigado pelo convite. Parabéns para a Improtec, que está promovendo esse tipo de interação. É importante. Nós somos uma saudadora oficial dos programas do governo brasileiro, desde o início, está até Brasil, agora o IA2. Nosso foco é internacionalização. Então, a gente trabalha numa lógica de buscar aquelas projetas que têm a vocação global. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar com vocês e aprender um pouco também. Obrigado. Muito obrigada, Robert. Então, vamos começar um pouquinho o bate-bola aqui. Eu queria... Acho que o ponto que a gente fala sobre sustentabilidade desses ambientes passa também pelo perfil. Então, eu queria que vocês comentassem, vamos começar pelo Gabriel, da minha esquerda para a minha direita novamente, sobre como que é o modelo de negócio da incubadora, da Midtech. E eu queria trazer só um ponto que eu acho que falta, se você é público ou privado, porque eu acho que é um ponto que também acaba sendo bastante relevante no modelo de sustentabilidade. Então, pode começar, Gabriel, por favor? Claro. Bom, vamos lá, pessoal. A ACAT é uma associação de empresas de tecnologia, uma associação privada sem fins lucrativos, certo? Nossa incubadora, a Midtech, ela não tem personalidade jurídica própria, certo? Isso foi uma decisão que foi tomada lá atrás. Nós utilizamos, nos valemos do CNPJ da ACAT, da entidade de mãe, certo? Então, funciona como um programa dentro da ACAT. explicando um pouco como é que nasceu esse modelo, porque isso também influenciou toda a história da nossa incubadora e da própria ACAT. A ACAT nasceu em 86 e a incubadora nasceu em 98. Então, ela veio depois de um tempo da criação da entidade, depois de 12 anos. E ela nasceu a partir de um estudo do SEBRAE, de Santa Catarina, que estudou todas as vocações das principais cidades do estado de Santa Catarina, e identificou que em Florianópolis existia espaço e necessidade para a criação de uma nova incubadora. Já existia a incubadora Celta, que é conhecida bastante aqui no âmbito da Improtec também, e muito também influenciada pelo número de universidades que a gente tem aqui na região, e pelo volume de empresas que começou a ser criada. Então, esse estudo do SEBRAE chegou a uma conclusão que era necessária a criação de uma nova incubadora para apoiar o desenvolvimento de empresas de base tecnológica. Porém, o SEBRAE não tinha interesse em gerir essa incubadora, ele tinha interesse em apoiar. Então, desde esse início, a Cat e o SEBRAE constituíram juntos a incubadora Miditec, sendo que desde o dia 1, é a Cat que faz toda a gestão dessa incubadora, e o SEBRAE nos apoia em diversos programas. Então, todo o aspecto de computadoria, por exemplo, é feito a partir do apoio do SEBRAE. E desde então, a gente tem uma relação muito próxima na condução e nas decisões a respeito da incubadora. E esse modelo, o próprio modelo e a metodologia da incubadora, ele já mudou muito ao longo dos anos, né, Rosana? Então, quando a gente ia para a incubadora lá em 98, o mais importante era o espaço físico, a sala, os móveis, ter alguns serviços compartilhados. Eu me lembro que tinha um ambiente, assim, de cópias, fax e notebooks compartilhados e tal. E, obviamente, hoje em dia isso é absolutamente relevante. A gente teve que, muitas vezes, mudar a nossa metodologia e o modelo da incubadora. Mas acho que talvez eu possa entrar nesses detalhes depois, aí, ao longo da nossa conversa, para a gente poder avançar. Legal, obrigada, Gabriel. Só queria pedir para todo mundo deixar o microfone mute, porque senão dá problema aqui, que começa a capturar a voz. Só uma perguntinha, Gabriel. Então, no final das contas, o seu modelo de negócio está intimamente ligado com o SEBRAE. É isso que eu entendi. Você trabalha com programas do SEBRAE. Ponto de vista financeiro, sustentabilidade financeira. Bom, vamos lá. Então, em termos de sustentabilidade financeira, que eu acho que é o tema nosso aqui, né, todo mundo... Exatamente. Isso é um falo de todo mundo, né? Acho que eu não conheço nenhum associado Amprobeck que fala, não, a gente não precisa discutir isso também. Então, em termos de sustentabilidade, a nossa incubadora tem o seguinte modelo. As empresas que participam do processo, as empresas incubadas, elas pagam para participar do programa. O SEBRAE, ele aporta parte dos custos por meio dessas consultorias. Essas consultorias são profissionais de mercado. Então, é pago um valor hora, esses profissionais. Isso foi uma decisão lá atrás. Ou seja, a gente não utiliza um banco padrão de consultores do SEBRAE. São consultores específicos para o setor de tecnologia. São consultores, assim, que essas empresas não teriam condições de pagar. Certo? Então, é claro que a gente tem um valor muito diferenciado com eles, até pela questão da proximidade com o ecossistema. São consultores de altíssimo nível e voltados especificamente para o nosso setor. A CATE também aporta recursos mensalmente. Depois, nós temos recursos de patrocinadores, que também apoiam. Então, eu diria que na construção aí das receitas, nessa pizza de receitas, a gente tem essas principais quatro fontes. Então, o SEBRAE, a CATE, os próprios empreendedores e patrocinadores. Beleza. Obrigada. Leonardo, sua vez, por favor. Pode explicar um pouquinho. Rosana, enfim, acho que o modelo do Biotique talvez seja o mais exótico dentre todos, eu me arrisco dizer, a todas as modelagens de parques ou distritos de inovação, enfim, hoje no Brasil. Qual que é a história do Biotique? A história do Biotique, ela está intimamente ligada à história da Terra Cap. A Terra Cap é uma agência do Distrito Federal de desenvolvimento imobiliário. Então, a gente brinca que aqui em Brasília o nosso petróleo é terra. A gente tem uma delimitação óbvia, enfim, do quadradinho. Então, a Terra Cap vem ao longo dos anos pensando no desenvolvimento imobiliário da cidade a partir dos bairros, a partir da destinação, enfim, das áreas comerciais, hoteleiras, industriais. E no ano de 2016, houve uma decisão de criar uma subsidiária, da Terra Cap criar uma subsidiária que fosse responsável especificamente pelo desenvolvimento deste distrito de inovação, deste parque tecnológico, que seguiria, então, uma lógica diferente da lógica que até aquele momento vinha sendo aplicada dentro da companhia. Para isso, a Terra Cap, através do PNUD, contratou a Ernest Young, que fez um trabalho de desenvolvimento de um plano de negócios para essa nova subsidiária, para esse novo empreendimento. A Ernest Young subcontratou um escritório de advocacia chamado Tozine Freire, em São Paulo, e contratou um arquiteto italiano que é referência em ambientes de inovação. Desenvolveu o Boston, desenvolveu, enfim, Milão e uma série de outros ambientes de inovação chamado Carlo Ratti. E é, inclusive, professor do MIT, uma referência dessa área de Smart Cities. Então, com esse pacote de produtos, Business Plan, Ernest Young, Master Plan, Carlo Ratti, Legal Opinion, Tozine Freire, a biotique é criada e a gente começa a estruturação do desenvolvimento imobiliário e, enfim, dos planos, enfim, estratégicos do parque. Qual que é o grande, qual que é a modelagem? O que é apontado lá atrás e que a gente vem aprimorando há dois anos? Porque o biotique é, enfim, de 2016 barra 2017. A gente está falando de uma iniciativa bastante nova. E a gente está falando de uma área de um milhão de metros quadrados. Então, enfim, um milhão de metros quadrados para Brasília é extremamente relevante. É uma área avaliada hoje em mais de um bilhão de reais. Então, enfim, é um ativo importante. E é um desafio porque ele não deixa de ser um ativo público. Ele é um ativo público e que vai ser utilizado em um mecanismo privado. Por quê? E isso tudo está dentro de uma legislação nova, que é a 13.303, que é a lei das estatais, a nova lei das estatais. 13.303, uma lei de 2016. Esse ativo pensou-se durante muito tempo, junto com a Ernest Yang, junto, enfim, com o escritório de advocacia, com o Tosine Freire, como esse ativo seria trabalhado nessa lógica do desenvolvimento do biotique. E chegou-se à conclusão de que o mercado de capitais era o mecanismo evidente e ótimo para isso. Então, naquele momento, pensou-se num FIP, num Fundo de Investimento de Participação. Essa discussão evoluiu ao longo dos meses e do ano e a gente chegou na modelagem de um fundo de investimento imobiliário. Então, a aposta do biotique é a construção de um fundo de investimento imobiliário. O estruturador desse fundo de investimento imobiliário já foi contratado. Nós devemos lançar esse fundo agora no segundo semestre de 2020. A tese deste fundo imobiliário, e essa é uma tese pré-Covid e que ganhou muita força, inclusive na mídia nacional e na mídia internacional já, o fundo imobiliário do biotique tem ganhado já espaço nessas mídias, porque ele é um fundo com uma tese de investimento ASG, que é um selo de, se você soma essas questões todas, governança social, ambiental, você tem essa nomenclatura hoje do mercado financeiro ASG. Então, a tese de investimento do biotique é essa, até porque o masterplan do Carlo Ratti é um masterplan que conversa muito com a questão da natureza, da sustentabilidade, das integrações entre espaço urbano e espaços verdes. E a ideia básica é que o biotique aporte esse terreno no fundo, seja cotista do fundo, e o fundo, então, com toda a blindagem, a segurança jurídica que está envolvida no mercado de capitais, CVNM, etc., faça a captação do que a gente chama de oferta 476, que é um condomínio fechado, a gente não está falando de um fundo onde você aporta e tira no curto prazo, a gente está falando de um fundo que é um desenvolvimento imobiliário Greenfield, então, ele é um fundo que, nessa oferta 476, vai mirar grandes investidores, investidores institucionais, fundos soberanos, fundos de pensão e outros grupos relevantes, e ele, a gente estima que ele vai ser um fundo de 5 bilhões de reais, ou seja, ele seria o maior fundo ASG do Brasil, nesse sentido de fundos verdes, digamos assim. Então, esse é o modelo do biotique, o governo entra como indutor desse processo na criação do mecanismo, na contratação dos planos de negócios, na contratação do masterplan, fazendo todo esse início, dando pontapé inicial, aportando o terreno e aí, a partir de um momento X, o fundo, como veículo, passa a ser o gestor imobiliário do ambiente. Eu não sei se eu me estendi, mas vou parar por aqui, porque, enfim, acho que a gente tem muito mais espaço para explorar. Não, legal, é legal. Deu para entender um pouquinho do modelo de sustentabilidade do espaço e como você está fazendo. Os fundos imobiliários são os mesmos que fazem as lajes da Faipe e a Lima, por exemplo. É muito natural. Até mesmo a expansão do Albert Einstein, por exemplo, está sendo feita através de um fundo imobiliário que teve uma chamada de capital que foi altamente, foi muito competitiva, no final das contas. Só que, no final das contas, o que está acontecendo hoje com os fundos imobiliários é que existe uma depreciação bastante relevante por causa do Covid. Vai recuperar ou não é um ponto para a gente poder discutir. Depois a gente pode falar sobre o dia a dia do parque, da sustentabilidade, de como você está buscando essas coisas, mas a gente fala daqui a pouquinho. Robert, tua vez agora, por favor. Então, nós somos uma entidade com fins lucrativos. Nós nos formamos a partir da jornada que a gente já tinha cumprido de 20 anos de internacionalização. E quando começamos a entrar também, a trabalhar com internacionalização de early stage, a gente inicialmente foi investimento próprio. E depois a gente atraiu investidores, tanto no Brasil quanto no exterior, para darem aporte aos programas de aceleração, não exatamente à aceleração. A aceleração, no primeiro momento, é investimento próprio. e no segundo momento, buscando criar seus próprios produtos, ativos de conteúdo, que eram decorrentes do aprendizado, de implantação e de você fazer a gestão de programas de aceleração. A gente, no início, acalibou de uma forma que a gente achava que tinha aderência e descobriu que a gente precisava aprender outras coisas e trazer novas metodologias. E, com isso, o aprendizado nos permitiu a entender que existiam ativos de conteúdo que eram criados a partir dos projetos de aceleração que tinham aderência ao mercado, tinham demanda. Especialmente quando você tem a possibilidade de fazer um empacotamento internacional. Então, com isso, começamos a construir esses ativos e colocá-los à disposição do mercado. Mas, num resumo muito rápido, porque eu não tenho muitos outros satélites para compor dentro da nossa constelação, nós somos de investimento próprio, investidores anjo, tanto aqui da Califórnia quanto do Texas, e diversos espalhados pelo Brasil. Mas os investidores trabalham em cima muito dos programas de aceleração, porque o ativo deles são as startups. Então, a gente conjuga aí a parte desse investimento que eles fazem para fazer o custeio dos programas e parte para fazer a sustentabilidade da equipe que dá suporte às metodologias, que dali eu consigo derivar os produtos que a gente chama de ativos de conteúdo. Basicamente é isso. Uma pergunta, Robert. Vocês dependem de espaço para sobreviver, digamos assim, ou o espaço é um ativo temporário, digamos assim? É interessante a pergunta, Rosana, porque o nosso modelo de internacionalização nos ensinou a trabalhar de forma remota, porque a gente tinha clientes de Amazonas à Rio Grande do Sul. e a gente já vem fazendo isso há bastante tempo. Então, quando a gente começou a acelerar, a gente também buscou uma abrangência nacional. Hoje também temos startups que são da Amazonas à Rio Grande do Sul. Então, o espaço físico, no início, a gente até montou uma estrutura em Botafogo, no Rio de Janeiro, dentro de um instituto de tecnologia chamado ORTE. Fizemos toda a busca da ambientação dentro desse novo lúdico que tem no contexto de aceleração. Mas a gente sempre preconizou as metodologias que nos permitissem atuar de forma remota. E hoje, obviamente, no pós-Covid, isso está se demonstrando bastante robusto e eficiente para a gente. Então, a gente não depende do espaço físico. A gente entende que o que é importante é você colocar startup no espaço físico onde tem aquelas tribos que são relevantes para o projeto que eles estão tocando. Então, aqui na Califórnia ou no Texas, quando a gente coloca a aceleração, tem uns que vão para Runway, tem uns que vão para Plug & Play, tem outros que vão para GSV. E essa decisão é em função. Naquele cluster, tem ativos, pessoas, contatos, que têm relevância para o projeto dele, é para lá que ele vai, porque ajuda a acelerar o processo. Legal, legal, interessante. Bom, nessa primeira rodada, foi o cenário como ele é hoje, como ele foi planejado. A gente está olhando para o cenário. O que está acontecendo com a Covid agora com vocês? A gente começou, um pouquinho antes, no bate-papo, antes de começar, a gente estava comentando que, por exemplo, em nosso caso, faz seis meses que a gente não fica dentro do escritório. Nós somos uma aceleradora, temos um espaço físico, mas a gente não fica lá dentro e não é nem opção nossa, é simplesmente a circunstância. Queria entender um pouquinho. Vamos lá, Biotique. Vocês estão tipicamente um investimento imobiliário, do ponto de vista de parque. Mas como que vocês veem o modelo de negócio de vocês afetado pela Covid, do ponto de vista de novos entrantes, população circulante ali dentro? Explica um pouquinho, rápido, por favor, Donato. Bom, você falou nas suas observações finais aí algo que é fato, que essa mudança, enfim, da questão, por exemplo, de lados corporativos, das empresas demandarem, parece que vão demandar menos espaços de escritório, de office puro, e eu realmente acredito nisso. E, ao mesmo tempo, esses espaços vão ser substituídos por outras coisas, outros espaços conceituais, outros espaços urbanísticos. E a gente está num momento muito importante nessa discussão do fundo imobiliário, porque, perceba, a gente está falando de um distrito de inovação, há 10 minutos da esplanada dos ministérios, que ele é um distrito de inovação que foi pensado, por exemplo, em 30% residencial. Agora, a pergunta que a gente está se fazendo nesse momento é que tipo de residencial é esse? Porque, se você tem um plano urbanístico que fala que você tem 30% de residencial e você tem mais 40% de escritórios e mais 10% para a universidade, eu acho que, e tudo isso dentro de um conceito de work, live and play, que esse conceito de esteja no mesmo lugar, com poucos deslocamentos, eu acho que hoje a redefinição desses espaços urbanísticos é fundamental. Eu fico visualizando, por exemplo, a gente não tem isso em Brasília, Rosana, talvez exista em São Paulo, talvez exista em Florianópolis, na própria Califórnia, de forma muito mais evidente, mas em Brasília nós temos uma cidade fragmentada, de fato, por uma questão arquitetônica, Lúcio Costa, Niemeyer, urbanística e barra arquitetônica. Então, a gente tem o setor hoteleiro, a gente tem o setor residencial, a gente tem esses setores espalhados. Eu acho que o Covid e o mundo pós-Covid vai exigir a integração desses ambientes, ou seja, você vai ter, pelo menos é, enfim, uma espécie de um chute profético. Você vai estar em casa, você vai estar no seu ambiente familiar e você vai querer descer ou você vai querer se deslocar cinco minutos até, enfim, um ambiente do seu escritório, num co-working que esteja do lado da sua casa, ou na sua própria casa, talvez. Você vai querer descer e pegar a bicicleta e levar seus filhos da escola com um deslocamento muito mais eficiente, dentro de um conceito que tem uma preocupação com saúde, com sustentabilidade. Eu acho que essas novas gerações estão muito conectadas com essas pautas, pauta ambiental, a própria pauta, enfim, de saúde vai ficar muito forte. Então, eu acho que os espaços urbanos, eles vão ter que, de alguma forma, absorver toda essa lógica. A da integração, obviamente, e todas essas conceituais. Curto prazo, tá? Hoje, a gente tem 10 mil metros quadrados construídos e mais ou menos 20 entidades ali nos nossos espaços. Então, como é o caso da Amprotec, que você colocou, realmente a gente teve uma diminuição aí de 60% ou 70% nos deslocamentos entre as entidades. Entre as startups que a gente tem ali, a gente tem o Sebrae Lab, que é o espaço de inovação do Sebrae, que sempre tem muito movimento, e movimenta ali 10 mil pessoas, porque é uma espécie de co-working público, de fato. Tem a Associação da Amprotec, a BIPT, as instituições que estão ali com o Biotic. Eu diria que hoje a gente está com uns 30%, 40% de circulação nos nossos espaços, o que já é um desafio. nós temos uma sustentabilidade do dia a dia financeira que ela é mista, a gente depende do pagamento dessas taxas de ocupação que a gente chama, do espaço que já existe, e nós temos também um apoio ainda governamental pré-operacional. O que a gente tem feito do ponto de vista de inovação, só complementando, saindo um pouco do imobiliário, a gente tem criado alguns hubs GovTech. Então, assim, o que Brasília tem e o que é potencial para Brasília do ponto de vista de um espaço como esse já imediatamente desenvolver. Então, a gente tem pensado em hubs de interação entre as demandas do governo e o setor privado. Imediato, a gente já tem a formatação de um núcleo de inovação em trânsito e mobilidade com o Detran, o Detran DF, a gente está discutindo trânsito, mobilidade, e futuro. E a gente tem agora, daqui a 20 dias, a inauguração do BRB Lab com a Plug & Play, que é, enfim, inclusive o Robert falou aí, que é um espaço, um hub de inovação, vai ser um hub de inovação para a Fintechs e com a participação, enfim, aí eu... com a oportunidade de mediar... O resumo de inovação desses espaços... E efetivamente, a gente tem um espaço hoje que já... é... demanda... E o senhor responde bem. Conta um pouquinho. Certo. Bom, eu diria que algumas diferentes fases, tá? Logo no início, e aí vamos pensar primeiro em acate, depois eu falo especificamente na incubadora. Ah, sim, tá certo, tem razão. Isso. Então, nós temos, talvez, o espaço que é mais conhecido por vocês, ou por alguns que visitaram, é o Centro de Inovação Acate Primavera, certo? Que é um galpão horizontal que alguns de vocês já conheceram. Esse espaço fica a sede da entidade, fica a sede da incubadora e uma parte das empresas associadas. A Acate tem 1.400 empresas associadas, naquela unidade ficam cerca de 40 empresas. Então, assim, a Acate tem empresas associadas em todo o estado de Santa Catarina e algumas delas instaladas nos Centros de Inovação Acate. Aquele Centro de Inovação foi o primeiro, que a Acate implementou. A gente, no município de Florianópolis, tem outros dois Centros de Inovação Acate. É no centro da cidade e no Sapiens Park. Também, né, vários de vocês já tiveram oportunidade de visitar e conhecer. Além disso, a gente tem um Centro de Inovação no município vizinho chamado São José. Agora estamos constituindo um em Chapecó. Participamos de um centro em Joinville e assim por diante. Então, num primeiro momento, a gente ouve, sim, algumas empresas que quiseram entregar suas salas. E aí, entendendo que a Acate não é proprietária desses espaços, certo? Ou seja, todos esses ambientes físicos, eles são de investidores privados. E a Acate, então, ocupa, tem um contrato. Isso gera, inclusive, receita para a entidade. Mas a propriedade disso não é a Acate. Então, quando uma sala fica vaga, isso não necessariamente reflete a Acate, certo? Porque o contrato é o locador e o locatário, sendo a Acate como anuente. Isso foi uma virada de jogo importante no empreendimento. Então, se uma sala ou outra ficava vaga, a cena de implência era coberta pela Acate. Então, isso era um grande risco em termos de sustentabilidade financeira. Então, a gente fez essa virada de chave a partir de 2015 para a gente não ter mais esse problema. Então, no primeiro momento, algumas empresas devolveram as suas salas, desocuparam as suas salas. E numa segunda onda, que é a onda que a gente está hoje, a gente vê muitas outras empresas que tinham espaços maiores e ocupavam, né? Ou seja, toda a sua força de trabalho ocupava esse mesmo espaço, estão migrando para espaços mais inteligentes e menores. E agora, a gente está tendo uma onda de opação, novamente, porque o centro de inovação era um espaço muito mais inteligente do que um prédio comercial vertical no centro da cidade, por exemplo. Porque a gente tem toda uma infraestrutura diferente, né? E um mix, como se fosse um shopping, um mix de atores ali que faz aquele espaço diferenciado e um conjunto de serviços em volta. Serviços de restaurante, de lavanderia, de salão de trevereiro, de escolas e assim por diante em torno do centro de inovação. Então, e até comentando, por exemplo, um desses centros de inovação, que é o que fica bem no centro da cidade de Floripa, ele é um espaço que fica, é um espaço grande, mas ele fica no espaço térreo e superior de um edifício residencial. Então, o edifício, ele foi construído já num modelo totalmente diferente, totalmente inteligente. E esse espaço, esse centro de inovação ACAT fica, então, integrado a um ambiente que é residencial. Ou seja, essa pessoa pode, de fato, trabalhar nesse tratamento e crescer em trabalhar nesse espaço mais inteligente, mais compartilhado. No caso específico da nossa incubadora, isso é bem interessante dizer. Há bastante tempo, a gente tinha o interesse de migrar a sede da incubadora, que era ali no centro de inovação Primavera, que é esse galpão que vocês conheceram, e migrar para o nosso centro de inovação do Sapiens Park. Por quê? Porque o Sapiens Park também, enquanto parque em consolidação, é interessante ter um equipamento, um ambiente como uma incubadora para poder ali gerar novos negócios e tal. E a gente tem um centro de inovação ali também muito legal. E na época, os empreendedores ficavam, poxa, mas será que a gente está tão bem aqui, esse espaço é tão diferenciado e tal. E dessa vez, com a Covid, a gente disse o seguinte, a gente pensou, olha, se a gente migrar todo mundo para lá, o custo de vocês com um ativo fixo, com um aluguel e tal, vai diminuir bastante. E aí, na hora, todo mundo aceitou e percebeu que, de fato, não fazia sentido não ir. Então, a gente migrou a sede da nossa incubadora para o centro de inovação à Cate, que fica dentro do Sapiens Park. E, embora nós não estejamos fechados, o nível de utilização está muito mais baixo. Então, obviamente, a gente deve passar, a partir de agora, um modelo híbrido, as pessoas começarem a ir alguns dias da semana e continuando alguns dias em home office. Que é um modelo que tem acontecido nos nossos centros de inovação também. Bem, eles não estão fechados, mas o nível de utilização está muito abaixo do que vocês conhecem ou do que normalmente é em termos de movimento, nesse sentido. Mas, quem está sofrendo mesmo muito são os empreendimentos comerciais padrão. Esses prédios verticais, onde as salas são fechadas, não se comunicam, e está tendo uma evasão muito grande desses espaços. A gente acha que os nossos vão, inclusive, sofrer aí uma onda de cada vez mais demanda por esse tipo de ambiente. Então, em termos de sustentabilidade, acabou que isso não gerou um impacto tão negativo para a gente. Interessante. Só uma complementação. Da mesma forma que o Leonardo teve algum projeto novo que apareceu em função disso, eles estão falando sobre um hub fintech lá. No caso de vocês, teve alguma coisa que apareceu nesse meio tempo não esperado ou não? Olha, teve muita coisa que apareceu nesse meio tempo. O próprio modelo de proximidade da entidade, a CATE, junto aos seus associados e junto às empresas incubadas, ela mudou muito. Então, como a gente tem uma... Como nós somos uma entidade estadual, a gente percebeu que houve uma facilidade maior de acesso à CATE, aos serviços da CATE, a partir da pandemia. Porque daí todo mundo ficou numa mesma posição, não tinha mais aquele que estava perto e longe. Todo mundo tem igualmente acesso. Então, a gente sempre teve na CATE um volume muito grande de eventos, por exemplo, eventos presenciais e tudo. Obviamente, tudo isso migrou para o digital. As verticais, que são um instrumento muito importante da CATE, são esses grupos de empresas que se reúnem conforme o mercado que elas atuam. Então, vertical agro, vertical fintech, vertical educação, vertical varejo e assim por diante. Elas se fortaleceram ainda mais, porque o maior número de empresas passou a participar, justamente porque não tinha mais essa questão de localidade, de necessidade de um encontro presencial. A gente reexecutou um plano de ação contra a COVID. E depois, se tiver tempo, eu posso detalhar um pouco mais. Mas a gente distribuiu isso em vários eixos e atuou em diversos eixos, como, por exemplo, mapeamento de soluções contra a COVID. Empresas que passaram a oferecer gratuitamente soluções para outras empresas associadas. Mapeamento de linhas de financiamento. A gente criou um fundo garantidor para que as empresas associadas pudessem ter acesso a financiamento e oferecer esse fundo como garantia. Porque garantia é o principal gargalo das empresas de tecnologia, porque ela não tem ativo real. Então, esse fundo garantidor está sendo um super sucesso aqui no nosso agro-remeralho. Permitindo que as empresas acessem recursos. Então, tem bastante coisa aí que mudou e vem mudando. A gente acha que ainda vai ter bastante coisa daqui para frente. Tem uma pergunta da Andressa, que ela pergunta, quais foram as mudanças no modelo de negócio que o Gabriel citou no início? Depois a gente volta nisso rapidinho. Só passar um pouquinho para o Robert, porque eu vejo que o Robert tem uma perspectiva mundial. Porque você tem operações em vários lugares, pelo que eu estava dando uma olhada no caso da BR Global. Você pode falar um pouquinho se o mesmo impacto aconteceu em todos os lugares que vocês andam? Ou é uma coisa que o Brasil está sendo diferente? Conta um pouquinho para a gente, Robert. Olha, eu acho que se é uma coisa que todos nós no planeta temos igual, é que nós todos somos aprendedores novamente. Eu junto o aprendedor, a palavra do empreendedor e aprendiz. Porque a gente está tendo que empreender novas coisas que a gente não imaginava que teria. E nesse processo, aprendendo. Então, eles pegaram três quarteirões e construíram todo um centro de inovação com área de incubação, com área de ateliê, vários espaços e veio o Covid. Então, eles estão com o desafio agora de entender como é que eles vão aproveitar esse ativo que foi criado, dimensionado a partir do pré-Covid e que no pós-Covid vai ter uma necessidade diferente. Mas eu acho que o principal, e aí na questão do aprendedor, e muito na fala do Gabriel, nós procuramos primeiro dar continente para todos os nossos empreendedores. Eu acho que... Onde estava no dia 15 de março, não tendo um fundo garantidor como a Caixa fez, mas ter uma reserva mínima para... Eu tenho uma tese pessoal, e até brinquei que eu chamei o Covid de coroname, porque tinha um tsunami silencioso rodando por baixo, já acontecendo, que é a transformação digital. Aliás, eu digo que a transformação digital, ela não está ocorrendo, ela já ocorreu. Ela está turbinada agora pelo processo do Covid. Mas, então, aqui na Califórnia, por exemplo, tem a Nasdaq Entrepreneurial Center, que tem uma atividade muito forte de fazer um reach out para a comunidade, oferecendo conteúdos de formação gratuitamente, e tudo presencial. Agora, está tudo online, e a expectativa, conversando lá com o nosso parceiro, a expectativa é que muito pouco deve voltar para o presencial, porque o nível de adesão e o nível de aproveitamento dessas jornadas de conteúdo no online tem sido muito maior e mais efetiva. Então, aqui, o remoto já era uma prática. Nessa sexta-feira, antes do Covid aqui na Califórnia, você não tem trânsito. Por quê? Está todo mundo no home office já, já é padrão. Então, só aumentou os dias da semana de fazer esse home office. Então, se discutindo aqui, realmente como é que você agora vai rever esses espaços físicos do ponto de vista de ativo imobilizado e que não tem mais o mesmo retorno que tinha antes. Esse é um desafio que acho que todo mundo vai ter na hora de buscar adequar esses ambientes para essa nova realidade, onde ela vai ser muito mais virtual. Legal. É interessante, porque a gente está falando até agora de ambiente. A prática do online já existe. O colírio, essa ideia de você ter tudo integrado no mesmo lugar para facilitar o deslocamento, já existe nas cidades grandes. Agora começou a ser uma prática natural em qualquer lugar por causa de uma situação circunstancial, que, aliás, a gente tem que lembrar 15 de março de 1990 e por volta de 15 de março de 2020, porque foi mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos na época que começou essa confusão. É uma boa lembrança. Agora, a minha dúvida com relação a isso é quanto isso está impactando a inovação. Ou seja, tá bom, eu estou mudando tudo isso, quanto que está impactando a inovação? Aí eu acho que eu gostaria também de ouvir, gostaria também que tivesse começado a ter pergunta do pessoal. Fazer só um parêntese com relação à inovação, a minha vida passada, antes de entrar no mundo do empreendedorismo clássico, eu era de uma corporação que era a multisite. Então, eu desde os anos, fim de 1998, eu trabalho, eu trabalhava já online, o tempo todo. Eu não tinha hora de o dia ou noite trabalhar com a China, com todos os países do mundo. Então, quando eu observava isso, eu observava o perfil do americano, o perfil do inglês, o perfil do francês, o perfil do chinês, o perfil do coreano, com quem a gente trabalhava normalmente, e me espantava a capacidade de continuar inovando, apesar da distância. Com alguns, o viés talvez seja na especialização de alguns desses centros. E aí vem uma pergunta para vocês, quanto disso está impactando a inovação, que é o objetivo final desses parques, incubadoras e aceleradoras. E aí eu passo para o Gabriel, porque ele responde a pergunta da Andressa, sobre a mudança que teve no modelo de negócios, e aí você começa essa rodada sobre inovação mesmo, impacto na inovação. Legal. Bom, sobre mudança de negócio, primeiro, em relação à incubadora, a gente no início ficou, assim, bom, como é que as incubadas vão agir nesse momento? Porque normalmente as startups são aquelas que mais sofrem o impacto inicial. Elas não têm caixa, elas não têm um fundo de reserva que elas podem ficar um tempo, então, de fato, algumas empresas tiveram um impacto de receita significativo, só que aí o que a gente percebeu é o seguinte, é nesse momento, então, que ela precisou mais ainda do suporte da incubadora e da ACAT, então não fazia sentido para ela se desprender desse ambiente que é o apoio que ela precisava. Então, é claro que a gente fez um monte de ações para diminuir as obrigações das startups em relação à própria incubadora e a ACAT, então a gente conseguiu conceder aí uma série de benefícios para que elas tivessem um alívio de despesas e com isso elas pudessem ganhar fôlego novamente, mas ao contrário do que a gente imaginava, a gente não teve uma evasão de empresas do programa. O que a gente mudou sim foi que antes a gente tinha a maior parte das empresas incubadas, a gente sempre teve incubação virtual e residente, ou seja, a que tinha a sala e a que não tinha a sala. E a maior parte das incubadas eram as que tinham uma sala própria, elas faziam questão de ter um ambiente próprio e tal. E agora a maioria são incubadas que estão em um espaço compartilhado. Nesse novo modelo o número de salas privadas é muito menor e o espaço compartilhado é muito maior nesse sentido das pessoas estarem lá fisicamente menos dias da semana. Então, isso significa, mas como a gente mudou de ambiente físico também, esse novo ambiente físico já era nesse novo modelo, que era o modelo que a gente acredita mais. Então, isso, ou seja, no final das contas foi super aderente porque a gente já tinha esse espaço pronto lá no Sapiens Park para atender a esse novo modelo. Então, não teve problema. E na ACAT, por exemplo, a gente tem um dos nossos programas, como é o Link Lab, que é o nosso programa de inovação aberta, que é uma fonte de receita da entidade também, a gente tinha um volume ali de 28 corporates trabalhando com a gente dentro desse programa de inovação aberta. A gente teve um receio muito grande, teve uma evasão dessas empresas grandes, mas que as empresas grandes, algumas vezes em momentos de crise, estão de setores como ação e assim por diante. E ao contrário do que a gente imaginou, a gente crescer o número de corporates durante a pandemia. Hoje nós temos 32 corporates. Por quê? Porque elas entenderam que elas precisam desse modelo de inovação aberta para que elas sofram menos efeitos dessa crise, seja agora e seja no longo prazo. Então, a gente fez uma série de programas, mesmo à distância, para atender necessidades específicas dessas corporates durante a pandemia, ou seja, de curtíssimo prazo, para que elas pudessem rever processos, reduzir custos e assim por diante. Então, embora a gente tenha unidades do Link Lab físicas, em São José, Florianópolis e Joinville, a gente está rodando o programa normalmente totalmente à distância e essas empresas estão conseguindo usar esse nosso programa como uma ferramenta para diminuir os efeitos da crise. Então, com isso também a gente, em termos financeiros, a gente, a nossa projeção aí para 2020, ela é até um pouquinho maior, ou seja, 10% de crescimento em relação a 2019, o que é fantástico pensando que a gente imaginava que podia ser um efeito muito pior. Se eu entendi bem, a atividade de inovação continua e até melhorou apesar disso, apesar de toda essa situação, porque você trouxe mais empresas, conseguiu trazer mais empresas para um ambiente mesmo que virtual de inovação, que é o caso do Link Lab. Exato, e como o nosso setor, o setor de empresas de tecnologia, ele é também um grande provedor, então, essas empresas conseguiram se adaptar rapidamente e abriram novos mercados e conseguiram novos contratos. É claro que alguns segmentos foram muito afetados, empresas que desenvolvem soluções para o mercado hoteleiro, o mercado de turismo em geral, teve muito disso, mas a gente viu muita empresa que soube aproveitar essa onda. então, é claro que houve sim empresas que demitiram e tudo isso, mas como o Robert falou, como acelerou muito o processo de transformação digital, ou tornou mais visível, né Robert, então isso abriu muita oportunidade para essas empresas. Então, a gente está vendo aí empresas que estão crescendo muito agora durante a pandemia. eu vejo que a sinalização atual é muito mais positiva do que do início da pandemia, que era muito mais incerto. Agora eu já vejo que a gente está num momento nessa fase 2, de sair e sair bem fortalecido. Interessante. Bom, aprendizado, né? O ruim não é tão ruim e o bom pode ser melhor. Que ótimo. No final das contas, eu acho que tem uma aprendizada, inclusive, para a gente sair um pouquinho da casca e dar uma outra leitura para isso tudo que está acontecendo, né? Leonardo, para você, o impacto na inovação, qual é que você viu? Aqui, assim, a gente tem uma situação bastante interessante porque Brasília é uma cidade que concentra o governo federal e concentra o governo municipal, estadual em um só que é o distrital, né? Que é uma questão, enfim, diferente. Então, é uma cidade de três níveis governamentais ou de três esferas decisórias, o que faz de Brasília uma cidade absolutamente linkada ao processo de discussão do que é, do que, do governo e do que deve ser o governo. Então, assim, é absurda a quantidade de demandas que a gente tem recebido de órgãos governamentais preocupados ou querendo entender qual que é o futuro do governo, né? E a gente tem uma discussão de inteligência artificial e judiciário, a gente tem uma discussão, enfim, de trânsito, como eu coloquei agora, com toda a questão de carros autônomos e etc. Então, a gente tem duas discussões bastante interessantes aqui e que eu vejo elas absolutamente linkadas com a questão do desenvolvimento imobiliário e pensando em inovação, o impacto da inovação, que são os labs de política pública, que é a ideia de prototipação deste futuro da atividade governamental. A gente pode, inclusive, sim, estender o raciocínio até mesmo para a questão de democracia e voto digital e blockchain, mas eu não estou nem indo para a esfera da discussão política, eu estou indo para a esfera da atividade da política pública mesmo. E eu vejo um crescimento muito grande desses labs onde vai haver uma discussão, por exemplo, enfim, de regulação para aquelas áreas específicas, a gente discute muito isso hoje, sandbox regulatório e etc. como é que a gente vai regular um trânsito onde não existe, onde existe carro autônomo e por aí vai, exemplo, só um exemplo prático para entender o raciocínio. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, claro, o setor privado, enfim, o Gabriel e a Cátia que é referência nessa questão das corporates e tantos outros, mas a gente tem aqui em Brasília também um campo muito grande para ser explorado quando a gente pensa em política pública e GovTech, né? Eu estou vendo um grande impacto nisso. Legal. Robert. Então, no primeiro momento lá com o Covid, a gente tentando dar sustentabilidade para as startups, a gente provocou também que era um momento onde também nós estávamos sendo exigidos de exercer uma cidadania. Então, nós incentivamos todas elas a buscar dentro do seu cor daquilo que oferecia, daquilo que estava construindo, aquilo que poderia estar, vamos fazer um spin-off, que poderia estar ajudando a criar alguma coisa que ajudasse no problema que todo mundo estava vivendo. E, como muitas, deu certo. Teve uma que é uma marketplace da área de ciências que conseguiu desenvolver uma plataforma de doação de reagentes para montar kits de teste, porque no início faltava muito kit, né? Outro que pegou na fala do ministro Paulo Guedes o passaporte da imunidade, foi lá e construiu isso. Então, cada uma delas foi provocada primeiro a entender como é que elas podiam fazer parte de uma solução. E aí, isso provocar justamente sair da caixa, como você falou, e entender que existia um momento maior que somente a questão da própria startup dele, né? Era um momento onde todo mundo estava aprendedor. E também convidando a perceber esse momento como a gente tem uma percepção que crise, na realidade, só significa que o modelo velho não funciona mais e o modelo novo ainda não encaixou. E esse vácuo no meio é justamente as oportunidades que aparecem. Se você olhar com um olhar de querer continuar evoluindo e construir. Então, a gente foi buscar junto a toda a nossa portfólio que elas tivessem esse olhar para o mercado, de como é que eu enxergo as oportunidades que vão aparecer derivadas desse vácuo em que o modelo velho já não funciona mais e que o modelo novo que está chegando ainda está encaixando, a gente não sabe exatamente como é que ele vai ficar. Então, eu acho que no primeiro momento todo mundo ficou meio congelado, petrificado, porque aqueles que não viveram cola não estavam acostumados, mas no segundo momento é o seguinte, não tem outra coisa senão procurar fazer parte da solução. Eu quero acreditar, de repente eu sou Dom Quixote um pouco, mas eu quero acreditar que o Covid realmente possibilita todos nós a fazer uma revisão dos nossos valores, do nosso propósito e fazer uma dimensão maior do que simplesmente aquele projeto, aquele dinheiro, aquela coisa. Então, eu quero acreditar, até fiz um ensaio a respeito disso, que o Coroname é o reboot da humanidade. É uma chance de a gente rever coisas que a gente não estava atento e que precisa estar. E a gente fez a mesma coisa, basicamente, o que nós fizemos com o nosso portfólio foi abraçar, tanto do ponto de vista prático financeiro, quanto do ponto de vista de pessoa e entidade dentro do ecossistema como um todo. É interessante, porque quando a gente teve um painel com o John Kepler, que eu entrevistei em junho, e ele estava falando sobre o papel dos ambientes de inovação no suporte às startups, porque naquele momento existia ainda toda essa situação que ninguém sabia o pivô, a pivota, não pivota, em função de uma situação que pode ser temporária ou não. E o que saiu pelo menos para mim daquele painel foi que muita gente muda para melhor. Você percebeu isso ou não? Sim. Na realidade, eu não sei se todos conseguiram mudar. Todos têm o desejo de mudar. Obviamente, você sair da zona de conforto e provocar uma mudança, e uma mudança às vezes radical, porque o momento inclusive força isso, nem todo mundo tem esse bate-pronto para poder fazer essa virada. Mas todos tiveram o desejo de entender e quando a gente provocou, cara, para tudo, deixa que a gente vai segurar a onda, mas foca, como é que você é parte de uma solução do problema que todos nós estamos vivendo? Quando a gente fez isso, abriu os olhos deles, eles ficaram todos entusiasmados, poxa, eu vou ser parte de uma solução de uma coisa muito maior que o meu projeto, que a gente convidou a pensar assim mesmo. Então, eu entendo que, na realidade, esse Covid, novamente, ele é uma oportunidade. Então, ele foi uma faísca para a gente poder olhar de uma forma diferente e mais ampla em termos de sociedade. A gente convidou a nossa startup para fazer exatamente a mesma coisa. legal. A gente está vivendo exatamente a mesma coisa. A gente, como aceleradora, a Anabaita, as nossas startups que estavam em processo de aceleração, todas pivotaram e algumas delas conseguiram resultados muito melhores do que estavam previstos no anterior. E a gente gostou disso, no final das contas, mas dá uma chacoalhada, né? Aquele negócio. Em organizações, normalmente, a gente faz esses choques, essas mudanças internas, que são justamente para você sair da zona de conforto. Elas são provocadas. Não é uma coisa apreciada, não. Elas são provocadas por série de poderes, inclusive. E quando a gente fala sobre os ambientes que a gente está vivendo aqui, eu acredito que os três exemplos que a gente tem, tanto a Vititec, quanto o Biotic, quanto o OBR, eles trazem uma mensagem de vale a pena essa chacoalhada porque a gente consegue tirar desse limão uma limonada. pelo menos é isso que eu estou entendendo. Gente, eu queria ver perguntas, eu acho que se vocês quiserem liberar o microfone, fiquem à vontade, porque daria para falar muito mais coisas, mas o tempo já está meio assim, o nove e oito, já está dando uma hora. A gente começou oito e nove. Então, vamos dar uma liberada no microfone para o pessoal perguntar alguma coisa? O que vocês acham? Quem quiser falar, tira o microfone. O povo está tímido. Aprendizados, vamos lá, vamos fazer uma rodada de aprendizados. Qual foi o aprendizado? Eu peguei três aqui. Alguém falou? Humberto, Fiquei com uma dúvida. Bom dia para todos. Primeiro, desculpa que como estou em home office e o home office aqui foi meio obrigatório por conta do convite, com criança pequena. Talvez eu possa fazer um pouco de barulho aqui no fundo. Vou fazer a pergunta e botar no mudo novamente. Seria para o Gabriel, salvo o melhor juízo, ele falou sobre residentes físicos e residentes que não seriam físicos. Como é que seria essa situação de residentes que não são físicos? Qual é essa dinâmica? Legal, Humberto. É o seguinte, na incubadora a gente tem essas duas modalidades de incubação. Essas empresas que ou já tem o seu próprio ambiente ou essa empresa não está fisicamente em um escritório, etc., ela também pode participar do programa de incubação e aí ela tem acesso a todos os benefícios da incubadora. Então, os programas, como a gente fala, a gente tem o programa de desenvolvimento do próprio empreendedor, a gente tem o programa de aceleração do crescimento da empresa, a gente tem o programa de mentoria, tem as consultorias disponibilizadas, as consultorias de alto nível que são disponibilizadas para as empresas, a gente tem uma trilha de conteúdo, ele vai passando de fase, o nosso modelo ele é gamificado, a empresa vai passando de fase conforme ela vai atingindo alguns marcos, então tudo isso é possível fazer também à distância. Então, o modelo da incubação virtual, a gente já tem há alguns anos, então foi muito tranquilo nesse sentido porque a incubação não parou, mesmo aquelas que eram residentes, passaram a continuar fazendo parte do programa, mas de maneira virtual. Ontem, por exemplo, a gente teve um momento, um desses marcos, e aquelas empresas que quando entram numa fase muito inicial, elas precisam ter um marco para saber se elas vão continuar, se elas atingiram alguns pré-requisitos para continuar no programa, continuar numa fase 2. A gente fez ontem uma banca virtual de análise dessas informações, e aí cada uma delas se apresentou, provou se cumprir aqueles requisitos ou não, então a incubação virtual para a gente funcionar bem. Não sei se era bem isso que você queria saber. Isso eu entendo que é uma prática de várias incubadoras, tem um modelo em virtual e um modelo físico, que acaba, tem aquelas que são aceitas para uma primeira etapa, às vezes é muito nessa sequência, primeiro uma pré-incubação que eles chamam virtual, e depois eles passam com a incubação física. Não sei, pelo menos alguns incubadoras que eu conheço são assim. E também é permitir que empresas que não estão em Florianópolis consigam participar, isso também para a gente é importante. Que foi um outro aprendizado, que apesar da distância física está tendo mais interação do que antes em função justamente. Veja o que está acontecendo aqui, nós temos agora, neste momento, 51 pessoas online que não se conhecem fisicamente, provavelmente, em grande parte não se conhece, mas está todo mundo tendo a oportunidade de trocar ideia sobre um tema que normalmente a gente esperaria uma reunião que ia ser agendada numa determinada data, mobilidade, pegar avião, pegar carro, pegar qualquer coisa para poder chegar até o local, ficar uma hora e sair. Coisa que, isso aqui, está mudando radicalmente. Eu ainda acho que a presença física é importante em determinadas situações, aí eu sou a Rosana falando isso, mas eu acho que tem muita coisa boa acontecendo em função de você conseguir se aproximar mais das pessoas. Leonardo, algum ponto sobre aprendizados desse período? Não, assim, você falou, você, Robert, e eu estou com o desafio aqui nesse momento da digitalização em casa porque eu tenho três filhos, mesmo com o meu escritório, você imagina como é, assim, a correria dentro de casa. Então, eu vivenci o desafio do gap educacional porque, pelo menos, assim, não fazendo uma crítica, mas uma observação, uma constatação, a escola dos meus filhos, que é uma escola muito boa, não se modernizou ou não teve a velocidade de transformação digital necessária para conseguir captá-los e engajá-los. Talvez seja uma questão, enfim, mesmo pedagógica e do desafio da idade, mas eu acho que isso já é uma constatação de muitos que vivenciaram esse processo. Dentro disso, também saindo um pouco do assunto, mas dentro disso curioso também, como eu e minha esposa passamos a um nível de responsabilização do homeschooling, digamos assim, tentando preencher esses gaps. Então, esse desafio da digitalização aqui em casa está bastante presente nesse sentido. E acho que vocês já falaram tudo. A gente já vinha discutindo muito a narrativa da digitalização e eu acho que agora ela é real. Você pega varejo, outro exemplo, vai olhar a bolsa, quem explodiu? Você vai ver via varejo, Magazine Luiza, comércio eletrônico, essa lógica do consumo mudando totalmente. Eu estou muito curioso, de novo, estou em Brasília, estou muito curioso para ver como isso vai acontecer no governo. Estou querendo ver cenas dos próximos capítulos, porque o governo é uma trincheira ainda, o governo ainda é uma trincheira analógica. Embora tenha várias ilhas de tentativa de digitalização, ele é uma trincheira analógica e agora você tem uma discussão de reforma administrativa, você vai ter uma discussão que começa a ficar quente aqui. Então, eu estou querendo muito ver essas cenas dos próximos capítulos. No mais, agradecer a vocês e me colocar à disposição para eventuais dúvidas, encontros e etc. Legal. Robert, aprendizados. Você já falou bastante sobre isso, mas eu acho que é bom dar uma fechada aí. Eu acho que, no final, o grande aprendizado está na esfera individual de cada um de nós. A fala do Leonardo é ótima, porque quantos pais estão tendo que entrar e também cuidar da educação dos filhos. Os pais viraram artistas sicenses, que estão fazendo um malabarismo constante de várias ações, ação-trabalho, ação-cuidar da casa, ação-educar os filhos, ação de toda a manutenção. Então, eu acho que o grande aprendizado para todos nós é justamente entender que fazemos parte de uma cadeia e o colaborativo é a grande força dessa cadeia. Eu sou esportista, adoro esporte, gosto muito de futebol também. Hoje a gente vê o nível do futebol que só o coletivo ganha. recebeu a final da Champions League, tinha craque do outro lado que não conseguiu ganhar o jogo. Não é com craque só que você vai ganhar, é com o coletivo que vai fazer. Então, eu sempre digo que o Covid agora nos proporciona a oportunidade de realmente conjugar o fato que não somos eu-quipe, somos nós-quipe. É isso. Muito legal. Gente, alguém aqui quer colocar algum depoimento? Eu esqueci de perguntar isso, algum depoimento sobre práticas que adotaram nesse período? Aí a gente começa a partir do fechamento aqui. Vamos estar quietos. eu tenho uma pergunta. Diga. Aqui é Cleonildo, eu sou de Jundiaí e eu tenho uma pergunta para o Robert. Não é exatamente um depoimento, perdão, mas eu não vou resistir e não fazer essa pergunta. Robert, a gente vem falando muito desse ambiente de empreendedorismo, incubadoras, aceleradoras e tudo mais. Hoje o Brasil deve estar perto formalmente de 400 incubadoras, um número também bastante grande de aceleradoras. Nos Estados Unidos isso provavelmente seja quatro vezes mais ou sabê-la a Deus qual é esse número correto. E parece que isso de alguma maneira está fazendo parte da economia das cidades, das comunidades e dos países. Eu gostei muito do que você falou, que a gente está entre um vácuo do modelo antigo e do modelo novo. Tem um leque de leadership, inclusive, nesse momento. mas a natureza humana ela não vai resistir ou ela não resiste sempre a pensar no futuro. Como que você vê essa nova economia, se é que eu posso chamar assim, com esses ecossistemas ganhando cada vez mais força? Olha, eu vejo que a gente vai ter aí um ambiente onde novamente pode ser ao meu lado o Dom Cristitiano, mas a essência do ambiente de incubação já tem o componente da colaboração. Então, eu acho que esses ambientes vão proporcionar uma exponencialização desse mindset de colaboração. Aqui no Vale, por exemplo, a gente tem uma noção que o fator colaboração é preponderante. eu conto uma diferença que a gente faz aí no Brasil, a gente tem aí uma preocupação exagerada às vezes com os nossos projetos e não compartilha. E eu digo aqui no Brasil a gente joga pôquer, ficando com as cartas, enquanto que aqui não, aqui eu saio contando para todo mundo o meu projeto, porque eu quero que todo mundo comente o meu projeto e aprender mais e inclusive atrair mais pessoas para ele. então eu acredito que a força desses ecossistemas agora ganhando realmente a referência que tem, a importância que tem no desenvolvimento econômico, a importância que tem em promoção da inovação, vão ganhar muito mais força e como a essência que catalisa esses ambientes é esse mindset de colaboração, eu quero acreditar que a gente vai tendo um mundo muito com maior colaboração em torno desses ambientes entre si, quer dizer, não é mais nós competindo, existe um termo no inglês que tenta fazer a conjugação de concorrente com cooperação quando eles trabalham em cima de um mesmo projeto, chama coopetition e eu digo que o coopetition é legal mas não é o suficiente porque eu só faço o coopetition quando eu colaboro num mesmo projeto, acabou o projeto cada um vai para o seu lugar, então eu até já ensaiei uma escrita que fala de partnertition o que é o coopetition? Nós todos temos que colaborar no nível estratégico para desenvolver o mercado como um todo apesar de concorremos porque se nós fizermos isso pensar na estratégia do todo a parte que nos cabe naturalmente vai ser maior e é uma briga que eu tenho a relação cultural Brasil-Estados Unidos no Brasil eu acho que é a grande oportunidade que nós temos de aprender a fazer de conjugar o nós mais vezes do que o eu e essa é a minha grande torcida para que esse efetivamente aconteça e olhando para o futuro eu vejo que a possibilidade disso acontecer turbinado pelo Covid é muito maior concordo ótimo, obrigado muito legal gente, a gente vai começar a fechar agora então só a despedida de vocês por favor e tem mais dois lembretezinhos aí e a gente fecha que eu tenho gostaria de continuar mas paciência vamos lá quem começa se despedindo Gabriel bom pessoal obrigado obrigado Rosana obrigado Robert obrigado Leonardo prazer aqui conversar com vocês fico à disposição também se puder ajudar de alguma maneira trocar experiência é muito legal quem quiser meu e-mail é gabriel arroba acate ponto com ponto br por favor fiquem à vontade quando tudo isso passar venham aqui nos fazer uma visita também serão muito bem muito bem recebidos tá bom obrigado aí um ótimo final de semana pra vocês obrigada Gabriel faz um tour virtual vai ser legal isso Leonardo cabe só agradecer a vocês enfim parabenizar a Amprotec por essa iniciativa dos talks e dizer que pegando essa fala do Robert do Copitation gostei muito enfim do conceito e a do Gabriel de também me colocar à disposição colocar o Biotique à disposição acho que a gente precisa aproveitar essas facilidades pra enfim nos conectar mais já que já que o Zoom tá aí o Meet tá aí a distância é uma ligação é uma provocação pra gente trocar e colaborar e é isso obrigado e bom fim de semana Obrigada Leonardo Robert também gostei muito tem uma série de comentários aqui sobre a fala agora eu achei super legal também sobre nós eu gosto muito disso e não por acaso a gente tá tentando quando a gente começou essa nova gestão da Amprotec a gente tava pensando justamente isso olhar muito pro associado eu acho que a gente tá começando a ajustar esse modelo em cima desses toques então queria agradecer você e por favor fala um pouquinho sua despedida e aí eu passo a despedida é que a gente possa cada vez mais conjugar o nós legal muito obrigada obrigada mesmo gente duas lembre dois lembre primeiro primeiro o próximo vai ser uma iniciativa com a Amprotec com o Sebrae e o segundo lembrete que a Amprotec apresenta um novo curso digital a partir de lives e exercícios na data de 6 a 20 de outubro horário vai ser sempre no período da noite e as inscrições estão abertas e lembrando que em breve nós teremos a conferência da Amprotec então já estamos a todo vapor organizando isso tem uma série de coisas uma série de um formato diferente natural online faz parte do jogo mas eu acho que a gente tem uma boa oportunidade para conversar mais e debruçar um pouco mais sobre esses temas até a conferência e na conferência fazer um rechamento bem legal hoje a gente poderia conversar muito mais eu acho que tem aspectos de políticas públicas como que a gente pode olhar de uma forma diferente esses ambientes para poder ajudar as cidades os estados e até o governo federal eventualmente poderia ter um papel mais interessante e até mesmo entidades internacionais poderiam trabalhar no nosso em fazendo relações dá para falar um monte de coisa muitas coisas passam pela minha cabeça quando a gente começa a falar sobre isso e eu acho que a gente conseguiu trazer dois, três tipos de ambiente completamente diferentes até mesmo do ponto de vista de Miditec em cima de uma associação privada o Biotic em cima de uma coisa pública que acabou virando toda uma gestão privada ou governança digamos assim que coopera bastante forte internacional que é muito bom esse talk vai ficar gravado no YouTube então se vocês quiserem ver depois serão muito bem-vindos e estamos novas sugestões de temas desse tipo agradeço todo mundo e vamos esperar a próxima pro Talks Café Obrigada Parabéns a todos um abraço Obrigada 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 Obrigada